Você já conhece a Majestose Store? A Majestose é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestose Store, beleza? Galera, foi recentemente que nós trouxemos um vídeo aqui na Central falando sobre a trágica história de um desenvolvedor de games que já trabalhou em grandes projetos indie e acabou por tirar a própria vida. No vídeo Lacração Tirou a Vida de Desenvolvedor Gamer, nós contamos pra vocês uma notícia que aconteceu com o Alec Holouka. Ele que já trabalhou em games como Night in the Woods. Ele basicamente teve um relacionamento com Zoe Quinn, essa que seria a responsável pelo movimento Gamersgate, uma lacradora. E o que aconteceu foi que ele acabou tirando a própria vida após uma acusação de abuso. Ela teria ido nas redes sociais e mandado um tweet gigantesco falando que ela foi abusada, que ela sofreu nas mãos dele e que basicamente ele tinha abusado dela por diversas semanas. E agora, meu povo, o que tá acontecendo? O que a justiça tá acontecendo? O que tá acontecendo é que a internet está cobrando por essas mentiras. E agora foi revelado por diversos websites as verdadeiras mensagens, os verdadeiros tweets que comprovam que tudo que ela estava acusando, pelo menos em parte, era uma mentira. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central e agora é o White, vamos passar pra vocês esses tweets que mostram que, cara, pode até ter ocorrido algum abuso ali, mas pelo menos a Zoe estava mentindo em muitas coisas e, cara, claramente deixou de faltar com a verdade em outras. É complicado, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa que já tinha problemas, assim como a gente noticiou aqui, o Alec, ele já vinha sofrendo de problemas psicológicos, né? E depois de muitos anos ela resolveu fazer essas denúncias e expor isso no Twitter pra todo mundo como parece mesmo que foi uma forma de atacar ele de alguma forma e botar o cara pra baixo porque ela mesmo, né, com o que a gente vai mostrar hoje pra vocês, sabia desses problemas dele também. E é meio triste essa situação, sabendo que isso poderia ter sido evitado e que o que ela falou, muitas coisas como você disse, é mentira, né? Ela acabou passando informações que não eram bem assim. Então é bem complicado, cara. Cara, são um monte de mentiras nojentas e a gente vai explicar tudo pra vocês e pra vocês entenderem essa história triste. Mas antes disso, só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central assim você não perde nenhum upload. Então nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite então clica no sininho pra não perder novidades, beleza? Pois bem, galera, como a gente falou recentemente, o desenvolvedor Alec tirou a sua própria vida após ele ser bombardeado com comentários negativos, né, com comentários de hate após a sua ex-namorada, sua ex-parceira também de trabalho e de desenvolvimento de games Zoe Quinn, acusar ele de abuso nas redes sociais. Cara, pra você que não conhece, a Zoe Quinn é a responsável pelo movimento Gamersgate ela já foi acusada de diversas coisas, já se movendo em diversas polêmicas mas basicamente tudo começou com ela sendo acusada de ter lançado um game e pra conseguir notas mais altas sobre esse game ela ficou dormindo com diversos jornalistas que iriam fazer análise e tacar uma nota pro jogo. Houve uma investigação, houve galera falando que rolou, houve galera falando que não rolou e o que se movimentou foi um movimento chamado Gamersgate sobre mulheres que estavam sofrendo no mundo dos games as mulheres oprimidas, as mulheres que sofrem nas mãos dos homens machistas. Isso iniciou todo um movimento que, cara, não tem nada a ver exatamente com o que ela fez ou deixou de fazer, mas isso tem uma ligação com o histórico de Zoe Quinn. Após esse acontecimento, após ela ter entrado pra mídia pelo que aconteceu a Zoe Quinn começou a, cara, basicamente ser abusada por todo mundo ela falava que, não, tal cara me abusou, não, tal cara fez isso comigo, não, tal cara fez aquilo comigo cara, metade da indústria dos games tava querendo passar a mão nela metade da indústria dos games tava abusando dela então a galera já fica com um pé atrás em relação a Zoe Quinn e a mais nova foi que, ela foi no Twitter e disse que em 2012 o ex-namorado dela, o Alec Halouka, abusou dela então o que aconteceu foi que no dia 28 de agosto ela fez esses posts no Twitter explicando que ela tinha sido abusada e cara, 48 horas depois, o Alec Halouka cometeu suicídio a conta da Zoe foi excluída, foi bloqueada e depois ela voltou, só que ela tava com um bloqueio que só podia pessoas selecionadas acessarem os tweets dela ou seja, ninguém atualmente, basicamente, tem acesso aos tweets dela e consegue ver o que ela tinha postado antes dos eventos do recente suicídio do Alec Halouka entretanto, algumas pessoas, algumas fontes que tem acesso ao Twitter dela postaram nas redes sociais, postaram em diversos websites momentos importantes e tweets importantes da Quinn que, basicamente, tão desmentindo as coisas que ela falou olha só, na declaração pública dela, né, que ela tava dizendo que ela tinha sido abusada a Quinn não especificou quando os abusos ocorreram mas ela afirmou que ela tava morando em Wining Pain, no apartamento do Alec o que aconteceu foi que ela, basicamente, morava nos Estados Unidos e, de acordo com a história dela, ela conheceu o Alec na internet conheceu as propostas gamers do Alec e ela se apaixonou e ela resolveu comprar uma passagem para ir para o Canadá visitar ele, ficar com ele um tempo trabalhando em jogos e ele iria pagar a passagem de volta dela para os Estados Unidos mas, de acordo com ela, ele nunca fez isso e, basicamente, manteve ela em cárcere privado, né falando que ele se recusou a comprar a passagem de volta e, cara, vendo alguns tweets ela fez uma declaração absurda porque era só ela alegou que ela foi fisicamente confinada que ela ficou presa, ela ficou isolada do mundo exterior só que, tweets dela, em abril de 2012 nesse período que ela, aparentemente, foi para o Canadá ela, cara, ficou postando regularmente no Twitter às vezes, dezenas de vezes por dia comunicando e descrevendo atividades que ela estava fazendo ao redor da cidade no Canadá falando de excursões, passeios e diversas outras coisas que ela estava fazendo lá em Winepeng não, e falava ainda que o dia estava ótimo, né que os dias estavam perfeitos, não sei o que e, cara, vamos falar a real ela pega e, do jeito que ela falou parecia que o cara era um sequestrador, velho sim e aí você pega o histórico dela ela está falando que está saindo que está se divertindo o que está acontecendo, velho? por que isso, né, velho? aí você já começa a ver um pouco das histórias um pouco mal contadas, né, dela, né? exato, porque, fala sério ela falou que ela ficou em cárcere privado, basicamente que ela estava presa nossa, pesado, né? e aí você vê os tweets dela entre maio e abril de 2012 que era quando ela estava no Canadá e ela falando de não, fui tomar um café ali não, aquele local está tal não, assim está tal ou seja, estava mentindo, velho estava mentindo tanto é que isso daqui é tão verídico que eu te pergunto por que que ela fechou o Twitter dela? por que que ela bloqueou o Twitter dela para todo mundo poder ver? por que só algumas pessoas percebem que você será que é porque tem provas aqui? será que é porque esses tweets desmentem o que ela está falando? bora continuar a Zoe Quinn também falou em outros momentos que inclusive ela estava em eventos, né encontros de desenvolvedores índios ela inclusive estava em um evento contra os 38 desenvolvedores e ela falou e interagiu com eles no Twitter então eu te pergunto como que ela estava presa sendo que ela foi para diversos eventos tomando um cafezinho passando e conversou com outros desenvolvedores se ela realmente estivesse sendo abusada e presa White por que ela não pediu socorro para eles lá ou nas redes sociais? do jeito que ela estava falando parecia que nossa ele não quis pagar a minha passagem me prendeu aqui sendo que você estava trabalhando no seu jogo tipo não faz o menor sentido mano eles participaram de podcast no dia 14 de abril falando de jogos tem até áudios dela falando no podcast mano como que vai falar que ela estava sendo abusada? mano não faz sentido não vamos criar uma teoria da conspiração aqui o cara estava prendendo ela só que todas essas mensagens esses lugares que ela foi foi tudo controlado por ele vamos fazer essa teoria então né porque é a única coisa que pode estar acontecendo aqui então para falar sobre a verdade na história dela porque tudo que a gente tem de prova aqui prova que ela estava mentindo sem falar que ela também acusou ele de ter assumido o controle do projeto do jogo da Queen que é o It's Not Okay Cupid só que tanto no podcast quanto em tweets dela basicamente desmentem o que ela disse porque ela está falando ó ele roubou o meu jogo ele roubou o meu projeto só que você vê os tweets dela cara ela estava falando que ela estava indo sem controle no dia 7 de abril ela estava falando no podcast que ela estava organizando o jogo ela falou em diversos posts no twitter lá em abril que ela ainda estava trabalhando efetivamente no jogo fazendo publicidade dele ou seja como é que tu vai confiar numa pessoa como é que tu vai confiar numa pessoa que pegou dinheiro dos fãs pedindo dinheiro para criar seu jogo e daí ganhou 80 mil lá e aí cadê o dinheiro não fez o jogo o jogo não está pronto não entregou desde 2017 o game pegou o dinheiro e botou aonde fez o que com o dinheiro então como é que você vai confiar numa desenvolvedora de games assim cara não dá para confiar né velho é meio complicado mano é tão nojento que ela até fez um post no twitter dizendo que ela estava planejando o jogo e as vezes aceitando sugestões do Alec porque eles tinham uma relação né eles eram mas ele não era o dono do jogo então engraçado né que olha só o tweet que ela postou no dia no dia 4 de abril daquele ano ela postou quando um rapaz desenvolvedor de jogos e uma garota desenvolvedora de jogos se amam muito 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 eles batem suas cabeças juntos e então um jogo surge deste momento ou seja ela deixa claro que ela ama ele eles estão tendo um momento feliz e os dois estão trabalhando juntos no projeto como é que ele roubou o projeto dela como é que ele assumiu todo o controle do projeto isso depois de 7 anos você vem no twitter e fala não ele roubou o meu projeto entendi entendi então né então depois de todos esses anos ela fala que foi roubada mas mano você estava falando que estava tudo bem velho é uma mentira ela mesmo fala isso no twitter ela mesmo olha só outro absurdo ela também acusou ele de atrasar a compra de passagem pra casa porque ela estava no Canadá e não tinha dinheiro pra voltar pra casa ele ia ser responsável por comprar a passagem de volta certo e aí o que acontece de acordo com as acusações dela ele atrasou pra comprar isso e ela afirmou que ela só conseguiu voltar pra casa porque um colega de quarto dela assustado perguntou se ela precisava de ajuda pra voltar pra casa e ela aceitou essa ajuda para fugir dos braços do Alec só que olha mais mentiras ela mente que nem sente no twitter entre os dias 24 e 30 de abril ela estava basicamente deixando ciente deixando claro pra todo mundo nas redes sociais que ela estava planejando voltar para casa ela estava planejando sair de onde ela estava lá com o Alec 10 dias antes da viagem ou seja como é que ela pegou uma viagem de emergência assim na correria sendo que ela já estava programando 10 dias antes sendo que ela estava programando não e tem mais né dias antes da viagem ela estava trabalhando hard pra terminar o jogo junto com o Alec me explica isso ela queria fugir mas estava trabalhando com o cara fazendo o crunch pra terminar o game o que que está acontecendo ela fala que ele roubou o game que ele manteve ela em cárcere privado e que ele não quis pagar a passagem dela sendo que no dia 4 de maio ela postou no twitter e agora vocês podem ver o crunching violento que eu e o Alec estamos fazendo no jogo it's not ok cupid antes de eu ter que pegar um avião pela manhã estou bem inspirada um dia antes antes dela pegar o avião ela deixa claro que ela está trabalhando efetivamente com o Alec na produção do jogo mano isso contradiz tudo que ela disse até agora tudo tudo e eu te pergunto sete anos depois das declarações dela falando que foi abusada tal quem que vai acreditar nessa história dela atual depois disso tudo que foi mostrado aqui mano é muito difícil e mesmo depois dela voltar pra Toronto mesmo depois dela voltar a sua cidade ela ainda continuou postando tweets entre ela e o Alec falando tipo mano coisas alegres coisas de boas não teve nada e coisa do trabalho também né sim falando de coisa do trabalho ou seja tipo mano tudo que ela falou na acusação dela é mentira baseado nos tweets dela mesma porque ela está se contradizendo ela fala que foi que não tinha contato com o mundo exterior mas ela ficava postando sobre cafezinho toda hora falando da cidade ela falou que perdeu o controle do jogo que ele roubou o jogo dela sendo que ela postava toda hora que eles estavam trabalhando juntos ela postou que ele não queria comprar passagem de volta sendo que você vê ali ela planejou isso já tinha 10 dias já planejado querendo marcar de conta com a galera um dia antes ela estava trabalhando junto no jogo com ele assim é tudo mentira velho é uma absurda a quantidade de mentiras que essa mulher contou e no final ela esperou todo esse tempo passar soltou essa bomba nas redes sociais e o cara que já foi comprovado que tinha problemas mentais ele tinha diversos problemas mentais foi lá e acabou tirando a própria vida por quê? por causa de lacração dela velho olha que nojo mano olha que absurdo olha o poder da mulher hoje em dia a mulher simplesmente acusa o cara não tem sequer uma investigação o cara já é considerado culpado o cara perdeu emprego o cara perdeu todos os projetos que ele estava fazendo e começou a ser julgado e criticado nas redes sociais o que aconteceu aguentou a pressão se depois das acusações dela o estúdio que mandou ele embora porque a galera do estúdio que ele estava trabalhando no game falou o quê? ah a gente não quer você mais aqui por causa dessas declarações a gente não quer se envolver com você né e aí o que acontece se eles tivessem pego e ido atrás de informações como essas jornalistas fizeram acho que foi um ou dois jornalistas que coletaram essas informações todas de tweets antigos e áudios tal mano vocês iam ver que o cara ele não é tipo ele pode até ter feito alguma coisa pode mas você vê que a história dela tá muito mal contada vocês vão demitir o cara vão parar de trabalhar com o cara pelo simples fato de uma mulher chegar no twitter e acusar ele de abuso é sério isso? aí vocês tiraram o cara do trabalho o cara ficou extremamente mal e fez o que fez e aí o que que eu te digo lá quem saiu perdendo nisso? né? complicado mano é um horror velho é um horror ela mentiu em tudo ela roubou dinheiro ela mentiu fez sérias acusações totalmente falsas ela mesmo tá se contradizendo e ela foi lá acusou o cara disso e instantaneamente o cara perdeu tudo o cara perdeu emprego perdeu o trampo perdeu os projetos dele perdeu os amigos dele e depois perdeu a própria vida porque ele foi lá e se matou então tudo isso por causa de que? de lacração e mentiras de uma mulher que claramente é simplesmente tá aí pra abusar do mercado do mundo de games e mentir em absolutamente tudo que ela pode velho eu acho que eu nunca vi uma mulher tão mentirosa tão nojenta salafrara quanto essa Zoe Queen cara ela mentiu em tudo tudo ela é tão burra que ela vai lá solta essas coisas solta essas acusações e os tweets dela mesma comprovam mostram né o contrário então pra mim não me resta dúvida não me resta dúvida que pode ter sim ter rolado problemas no relacionamento dos dois pode ter sim talvez ter rolado um abuso mas o que eu mais tenho certeza é que Zoe Queen é uma mentirosa leviana aproveitadora e o pior ela conseguiu fazer uma vítima né porque o ex-namorado dela tirou a própria vida por causa de uma lacração e eu pergunto pra você você realmente ainda acredita que a gente tem que levar esse tipo de acusação imediatamente a sério e já levar como se fosse verdade absoluta porque hoje em dia é assim né White pode ser jogos pode ser cinema pode ser o que for se a mulher vai lá e fala que foi abusada o cara perde tudo tô mentindo? não acabou acabou a vida do cara pra uma mulher acabar com a vida de um cara hoje é simples é só fazer um post é um nojo velho é um nojo o mundo atual tá um nojo a gente tem que repensar os nossos valores porque esse daqui é só um dos vários exemplos quantos outros homens já não foram é... vítimas de coisas semelhantes de falsas acusações de mentiras de mulheres então esse daqui é simplesmente ridículo um absurdo um nojo e fica aqui a verdade pra vocês entenderem a manipulação que ela tentou fazer é... com a mídia em geral portanto agora que você sabe a verdade por trás da história da Zoe Quinn e do Alec que infelizmente tirou a sua vida eu te pergunto qual que é a sua opinião sobre essa história quem você acredita que tá certo quem você acredita que mentiu deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que vocês pensam beleza não se esqueça também de se inscrever e clicar no seu vídeo de notificações assim você não perde nenhum upload aqui da central enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu